Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal E-Tech, o seu canal de tecnologia, sou o Robson Costa. A SNK anunciou a chegada do jogo Samurai Sheldon, agora disponível no app da Netflix para dispositivos imóveis. Trata-se da versão mobile do último título da franquia Samurai Sheldon, lançada em 2019 para os consoles e PC. O game é um reboot da franquia, chegando agora para os celulares, com todos os 27 personagens jogáveis, incluindo aqueles que foram lançados no jogo original via DLC, como podemos conferir no trailer oficial do lançamento. Os assinantes da Netflix podem realizar o download de Samurai Sheldon pelo aplicativo do streaming no Android e no iOS. Samurai Sheldon é um jogo de luta com espadas adorado no mundo todo desde a estreia do primeiro título em 1993. A história desta vez se passa um ano antes do primeiro jogo, com guerreiros e combatentes das mais diversas origens perseguindo seus objetivos, prontos para batalhar e encontrar o próprio destino. Mais informações nas páginas Google Play e na Apple Store. Obrigado por assistir até aqui, deixa aquele like para fortalecer o canal, inscreva-se, ative o sininho, comente e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe a todos, valeu e fui!